Em 2020, invista no futuro de seus filhos, matriculando-os no melhor colégio do interior do Estado. Isso mesmo, o MEC já divulgou os dados do Enem e o Diocesano agora é o melhor colégio do interior e um dos melhores de todo o Ceará. Com uma competente equipe de professores e uma parceria com o sistema Arid Sade Ensino, o Diocesano oferece a melhor educação, desde o infantil até o ensino médio. Aproveite o período promocional de matrículas de 16 de setembro a 15 de outubro. Informações pelo fone 3423 1275 ou no próprio colégio, Avenida Dom Aureliano Matos, 1925 Limoeiro do Norte. Diocesano, há 79 anos uma referência educacional no Vale do Jaguaribe.